Estou aqui com a Suelen Misael. Suelen, conta um pouquinho pra nós como que é ser síndica e conta aí pro pessoal que assina o canal da Conase, dá uma diquinha pros síndicos que estão assistindo, como é ser síndica moradora que acaba tendo um relacionamento maior com os moradores, né? Sim, você tem razão. Síndica moradora eu acho que é um pouquinho mais complicado, não em termos burocráticos, mas realmente a questão da ética, né? Muitas vezes a gente é questionado pela ética porque tem esse convívio com moradores, tem amizade, então tem muitas pessoas que acham que você pode privilegiar ou desprevilegiar alguém que você teoricamente não gosta, né? Então uma dica que eu dou realmente é ter muita transparência, sempre ser transparente, falar de notificações que são enviadas, falar daquilo que acontece de errado também dentro do condomínio, pedir indicação para os moradores com relação aos serviços oferecidos pra eles verem que realmente você não tem exclusividade com ninguém, enfim, todas as formas que tiverem pra continuar essa transparência que eu acho que diminui o questionamento, né? Fácil não é ser síndico morador, por outro lado, o carinho é maior, né? Então você vê ali todos os dias no seu lar uma melhoria que você conseguiu é muito bacana, é motivador pra nós como síndico e é uma tranquilidade também pro morador, porque ele acaba pensando que sim, você vai cuidar com mais carinho quando você é síndico morador. Logicamente que tem índole, tem o perfil de cada um e eu acho que isso não é um diferencial, porque muitas pessoas trabalham muito bem mesmo não morando, mas eu como síndica moradora acho que isso é uma motivação, na verdade. Suelen, você que tá prestigiando a Expo Síndico, fala um pouquinho pra nós como é que foram as palestras, o que que isso te enriqueceu? Então, essa é a palavra mesmo, foram muito enriquecedoras as palestras, ainda tem outro período, eu tô doida pra ver as outras palestras da tarde, porque eu acho que essa é uma área, como muitas, que você não para de aprender nunca. Então, a gente tem um evento, nesse porte, um ótimo evento, com essas palestras ainda sem custo pra nós que somos síndicos, é muito importante, porque é o conhecimento sem precisar de investimento, né? Então, assim, já seria bom e ainda tem esse plus de não precisar pagar, enfim. Então, eu saio daqui com certeza com conteúdo a mais que eu vou aplicar no meu dia a dia e saio completamente satisfeita. E aí